Salve, salve, rapaziada ligada aqui no canal JeffersonFlau81, JeffersonFlau81 passando por aqui pra te trazer informações muito importantes hoje que vão acontecer em Lisboa. É isso mesmo, galera. Estou aqui pra te ensinar e acompanhar conosco, vim a Instagram, aonde você vai assistir o jogo entre Porto e Benfica ao vivo com imagens. É isso aí, jogo muito importante hoje lá na Copa de Portugal. Um jogo decisivo aí pras pretensões da saída ou da continuidade aí do JJ vir para o Flamengo. Então nós vamos transmitir esse jogo com imagens, é isso mesmo. Nós vamos trazer imagens desse jogo ao vivo pra vocês. Primeiro comentário fixado aqui, galera. É o caminho aonde você vai acompanhar essa partida e vamos torcer para o Porto. É isso mesmo. Vamos torcer para o Porto porque isso aqui é Flamengo. Vamos ver se o Porto ganha esse primeiro jogo aí pra botar muita pressão aí na torcida e na diretoria do Benfica pra que o JJ encaminhe a sua saída de forma transparente e tranquila e venha aí para o Flamengo, o rubro-negro mais querido do Brasil. O jogo será às 17h45, nós vamos transmitir ao vivo com imagens. Então fique conosco, se inscreva no canal, ative o sino da notificação e deixe aquele like maroto. Tamo junto, muito obrigado, saudações, rubro-negras, até mais.